É momento de falar com Deus. Começa agora. O programa show em audiência. Edificando vidas. Devocional do dia, web rádio, conexão local. Deus é show. Devocional de hoje, café, porta estreita. Esforcem-se para entrar pela porta estreita. Bolinhos, carne de sol e todos os tipos de comidas deliciosas, aguardam os que entram no café porta estreita, localizado em um país asiático. Esse café é literalmente um buraco na parede. Sua entrada tem apenas 40 centímetros de largura, o suficiente para uma pessoa se espremer para entrar. Contudo, apesar do desafio, o café atrai grandes multidões. isso será verdade para a porta estreita descrita em Lucas. Perguntaram a Jesus, só alguns poucos serão salvos. Em resposta, Jesus desafiou a pessoa a se esforçar para entrar pela porta estreita do reino de Deus. Ele estava essencialmente perguntando, os salvos incluirão você? Jesus usou uma analogia para exortar os judeus e não serem presunçosos. Muitos criam que seriam incluídos no reino de Deus, por serem descendentes de Abraão e por guardarem a lei. Mas Jesus os desafiou a aceitarem-no antes que o dono da casa trancasse a porta. Nem nossa família, nem nossas ações podem nos tornar justos diante de Deus. Somente a fé em Jesus Cristo nos salve. A porta é estreita, mas está bem aberta para os que colocam sua fé em Jesus. Ele nos convida a aproveitar a oportunidade de entrar pela porta estreita do seu reino. Você está certo de que entrará pela porta estreita e terá a vida eterna com Jesus? Por que essa decisão é tão importante? Jesus, obrigado pelo teu reino e por teres morrido e ressuscitado. Entra em minha vida e se meu salvador. Amém. Mensagem de Verde. Deus vai falar ao seu coração. Você está ouvindo o programa Edificando Vidas. E esse foi mais um Devocional Diário aqui na Web Rádio Conexão Local. Deus é show.